Pra mim, quem defende o Maduro hoje, depois de visto tudo o que aconteceu, poderia muito bem estar defendendo o Hitler no lado do nazismo ou o Stalin no lado do comunismo. Não tenho dúvidas disso. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela. No início dos debates aqui entre os deputados, foi mencionado que se os presentes aqui fossem de esquerda, seriam acusados de estarem faltando serviço pra participar dessa audiência pública. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que se não se trata de debate de direita e de esquerda, como já foi dito aqui, se trata de uma ditadura que há na Venezuela. E os venezuelanos que aqui estão, muitos deles prefeririam mil vezes estar trabalhando na Venezuela do que está aqui hoje. Eles estão aqui justamente porque não têm mais esta opção de trabalhar na Venezuela. Como, aliás, nós recebemos, na época que fui deputado estadual no Rio Grande do Sul, uma série de venezuelanos que gostariam de estar trabalhando na Venezuela, estudando na Venezuela, e não podiam e não podem, em virtude da ditadura que hoje está instalada naquele país. Foi muito bom ver o relato histórico feito aqui pelos painelistas, até para perceber como um povo pode, tristemente, ser oprimido por devaneios totalitários de líderes. Uma coisa é nós analisarmos em perspectiva histórica e percebermos que, lamentavelmente, o povo não conseguiu se organizar à época em que a escalada acontecia, pela genialidade e bestialidade também do líder Hugo Chávez, que levou o país a uma quebra institucional imensa. Era um dos países com as melhores tradições democráticas na América Latina. As eleições de Chávez realmente foram as últimas livres e justas, como se diz na terminologia da ciência política. Mas, de lá para cá, transformou-se numa ditadura por um devaneio e pela bestialidade do ser humano quando chega ao poder e não consegue se controlar. Mais do que isso, levou a uma situação que eu presencialmente pude ver na Venezuela quando estive no dia 6 de dezembro de 2015, nas eleições gerais, em que fui, como observador internacional, a convite da mesa de unidade democrática, MUD, que, aliás, não é de direito. Tem pluralismo dentro da oposição venezuelana, vai de direito até social-democratas, dentro do mesmo bloco. E eu pude ver, senhor presidente, com meus próprios olhos, como eram as eleições naquele 2015, porque piorou. Entrei em salas de votação, pasmem os brasileiros que talvez não saibam como funcionam as coisas num país que é ditatorial. Entrei em salas de votação com milicianos armados, fortemente armados. Que democracia é essa? Como pode alguém defender uma democracia dessas? Para mim, quem defende um Maduro hoje, depois de visto tudo o que aconteceu, poderia muito bem estar defendendo um Hitler no lado do nazismo ou um Stalin no lado do comunismo. Não tenho dúvidas disso. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela. Um totalitarismo, fim das liberdades democráticas. Até porque, naquela eleição, com muito esforço, a oposição conseguiu os dois terços do parlamento, que depois foi fechado ou esvaziado de suas funções pelo presidente, que criou uma constituinte paralela. Eu vi com os meus próprios olhos, e eu conheço muitos venezuelanos que hoje estão em outros países, senhor presidente, mas que gostariam de estar vivendo na sua Venezuela e não podem mais, porque estariam passando fome. Professores universitários, inclusive, muitos, os que não estão muito mais magros lá no país da fome, como bem mencionou, Cabo Júnior, 64% da população, 11 quilos mais magros, isso é fome, de fato. Não tem outra definição para isso. Essas pessoas gostariam de estar vivendo na Venezuela. Eu dizia na minha campanha, não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E que bom que nós estamos conseguindo fazer no nosso país um outro Brasil. Não é fácil. Aqui na Câmara, o Partido Novo tem feito o máximo para defender as liberdades democráticas, a liberdade de mercado, a redução do tamanho do Estado. Mas o que a gente vê na Venezuela e nos seus defensores é o exato oposto. É o culto a um Estado gigantesco, culto a supostas riquezas naturais que não geram riqueza para o país. Uma riqueza natural sem a ação humana para desenvolvimento de um mercado livre, de relações comerciais prósperas, de produção industrial decente, um Estado que não privilegia instituições sólidas, é um Estado ditatorial, e é isso que hoje domina na Venezuela. Triste de um povo. Triste de um povo. Leonardo Coutinho foi felicíssimo. Acho que a primeira coisa que nós precisamos perceber é como está o povo venezuelano. Está muito mal. E o que nós podemos fazer pelo povo venezuelano? Infelizmente, muito pouco. Mas, pelo menos, denunciar aqueles que hipocritamente ainda apoiam um regime desses é dever de quem defende a democracia, o Estado de direito e, principalmente, mas não menos importante, a liberdade. Portanto, o que nós vemos acontecer na Venezuela é aquilo que George Orwell narrou na Revolução dos Bichos. Os porcos tomaram conta. Os porcos estão tomando conta e não dão chance para ninguém que não esteja no círculo mais íntimo daqueles que estão no poder. Um narco-Estado governado por um partido que é uma organização criminosa, apoiado por ditaduras, como a ditadura comunista cubana, por países que têm interesses em interferir no máximo possível de democracias para desvirtuá-las, como é o caso da Rússia e da China. E, lamentavelmente, também um governo, ou, como bem disse meu colega Hélio Lopes, um ditador que não tem nenhum apreço pelo seu povo. Gosta tanto dos pobres que os multiplica. Dia após dia. Lamentável situação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel. E aí вами o pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?